Isso, a menina de Jesus aqui pediu pra galera que tá aqui, a galera santa que tá aqui, vir pra cá por causa da foto também, tá gente? Isso, nós temos um momento muito bom, né? Vamos lá então? Então, a Bíblia é a palavra que liberta, a Bíblia é a expressão do Deus vivo, a Bíblia é o livro mais atual que o jornal que vai sair amanhã, a Bíblia é a palavra de Deus, e agora a quinta, não é isso? Pra quem tá contando aí a quinta, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, que venhamos começar agora a nossa leitura. 70 anos de cat州, a palavra é desagradável, de todos os pontos e percentual, a vontade, a tentativa, gak novena é uma amp양 o que Obrigado. Obrigado. Observando que quando as moças de Siló colhem o dia para a vida, saiam com você nas vias e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Menteaví. Obrigado. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 Então, quem lê você? 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 E aí? 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 Ele diz, construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos, com ação cristianela, reveste o palácio do céu. A mulher deve ser toda a sua cabeça, se não de autos cidades. Dependente da mulher. Aqui os quem amarela sobre a Aranha não morreram. A mulher deve ser toda a sua cabeça, se não de autos cidades. A mulher deve ser toda a sua cabeça, se não de autos cidades. Eu vou ser o meu coração, que eu sou nesse lugar. E a palavra de Deus, que eu quero ser meu Senhor, que eu também entregui a vocês. Se não me ajudou a noite, foi traído e tomou um pão. E a graça do quadril disse, o Cristo é o meu corpo, que é dado o último amor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de chegar, ele tomou o cálice e disse, Este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em sempre que me beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem esse pão, me beberem nesse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que espeia. Enquanto tudo aquele que comendo fã, me beberem no C Карab typo da garota, quem é o que está batacitado. Isso é o médico, que não me engano. Quem for, ela me enganou, eu tenho que ter tido. Obrigado por assistir.